Junto com o meu samba, o meu anel de bamba Entraga que ele ressaltar, mas quando eu não puder Quando eu não puder, e só gostar de vida Quando eu fiz, eu não puder ir aguentar Chega meu cor, junto com o meu samba O meu anel de bamba, entraga que ele ressaltar Eu vou ficar, no meio do fogo espiando E só aprendendo amanhã, mais um carnaval Antes de me despedir, deixa o seu brilhão mais novo O meu pedido final Antes de me despedir, deixa o seu brilhão mais novo O meu pedido final Eu me garante, não deixe o... Um pocouser de samba, pisar hora da shake e as squandas Não deixa o seu lanko morrer Um pocouser de samba e o donco Accounting E pra ele eu chamo o ano inteiro Professor de tamborim Gastei tudo em fantasias Era só o que eu queria E ela jurou que ensina lá pra mim E só estava tão bonita E era tudo o que eu queria ver Enretado eu te senti Eu dormi um ano inteiro E ela jurou E se me arrumou ninguém ouvi Mas chegou Não pensei que mentia Da cabra acha que eu tanto amei Mas chegou Mas chegou Chegou É carnaval E eu não Eu chorei E eu chorei Não pensei que mentia morra não Da cabra acha que eu tanto Não pensei que mentia morra não Vamos lá Vamos lá Mas é preciso viver É preciso viver E viver Não é brincadeira não Quando chega a se virar O que mais é? Cada um prazer em si Que tal vez vai o final É o que mais é? 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 Que eu não amo a curva-vão Que eu não amo a solução Que solução Vamos lá, vai tocar Vamos lá, vai tocar Eu amo querendo falar com você Você tá sabendo que o século não deu Por causa de brigas que eu me colhi Fala, malandro, malandro Eu sei que você não se livra nos lados Esteja mulher, mulher de do lado Mexendo no mundo e correndo de amor Vocês agora, vejam aí Parando Sou eu é quem fala o membro de batalha Que na batalha é corte-estandarte Que lá na favela tem nome de clube Maranjo Só peço pra botas que vem os cantar Que as coisas não altam também do seu lado E assim você mata a voz e a gente lá Laia, laia, laia Laia, laia, laia